Bruno Henrique com o Malcom. Kleber. Vem aí o time do Corinthians por campo de ataque, Guerreiro conseguiu ficar com ela, bateu pro gol! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Menos de 5 minutos! Se ele é a grande esperança de gol do time do Corinthians, essa é uma das razões, é uma vacilada. Tá conseguindo espaço pra receber com liberdade o Diego Tardelli. Agora ele vai pra dentro, tocou a bola pro Carlos, girou, Guilherme, foi pra área e o Tardelli. Guilherme tocou lá pra dentro, Luan! Gol! Luan, gol do Atlético! Eu gostei do líquido, certo, que o Luan bateu nessa bola. Eu acho até que não bateu. Aqui ele saiu comemorando, ó, Guilherme lança. Eu não vejo o Luan tocar na bola. Marcos Rocha. Tocou a bola um pouco mais atrás, Dátulo. Foi pra cima da marcação, se livrou do Guilherme, botou na frente, o Tardelli se movimentava, a bola era pra ele. Voltou pro Marcos Rocha, rolou pro Carlos, vem de trás, Guilherme. Pé esquerdo, viz desvio! Pro gol! Guilherme! Gol do Atlético! A bola desviou do Felipe, caiu pro canto direito do Cássio. No chute do Guilherme, ela toca no zagueiro do Corinthians. Onde defenderam a seleção, mas esses estão no banco de reservas do Corinthians. Vai chegando o Atlético, bola pro Douglas. Cruzamento pra área. Olha a sobra de bola do Guilherme! Gol! Guilherme! Gol do Atlético! Tá com o pé calibradíssimo, olha aqui pelo chute, ela deixa a bola viva e vai pro fundo do gol! Tomas no apoio! A disputa ali no meio! Agora quem tomou a bronca monstruosa do Cássio foi o Luciano, que deixou o Marcos Rocha girar e cruzar. O Fagner jogou pra fora, o escanteio marcado. Você viu o toque de cabeça pro gol! Ed Carlos, gol do Atlético! Gol! 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 Aos 42 minutos, você tinha acabado de ver o clima do banco! Atenção! Gente, passando a bola na cabeça! O escanteio cobrado! Bola do Dátulo!